E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre esse kit aqui da Dabeli, esse cronograma capilar, que gente eu conheci há pouco tempo e eu tô apaixonada e eu vou falar pra vocês aqui o quanto eu paguei, se vale a pena, o que cada creme é pra cada etapa e sobre esse olhinho mágico também, olha. Então eu espero que vocês me acompanhem neste vídeo. Então meninas, vamos começar por esse creme aqui. No começo eu cheguei a me confundir ele com um creme de hidratação, mas ele é de reconstrução. Por que que eu me confundi? Porque em todos os potes tá escrito máscara de hidratação, tá vendo? Só que cada um serve pra aumentar. Esse aqui é pra reconstrução. Ele é muito lindo, olha. Dentro eles são todos iguais, ó. Bem consistente. Muito cheiroso, muito cheiroso. E além desse pode ser lindo, né, gente? Olha que coisa mais linda. É um potão de 800g, então dura bastante. E aí esse creme aqui eu uso na etapa de nutrição. Olha a consistência dele também. Muito cheiroso também. E além de que deixe o cabelo um brilho, vocês não tem noção, sério. É muito bom mesmo. E aí vem a etapa da hidratação. Que pra mim esse é o melhor. Que você pode usar pra tudo, né? Você hidrata, faz a hidratação caseira. Eu uso ele pra tudo, gente. Ele é muito bom, olha. Dentro é igualzinho. Consistência é... Não cai. E além de que é muito cheiroso, tá? Esse aqui é o mais cheiroso. Desse kit todo. Então, caso você não tenha condições de comprar o kit todo, invista nesse aqui. Que esse é o de hidratação. E aí temos o shampoo e o condicionador excesso crescimento. Eu não comprei o shampoo e o condicionador dessas máscaras, porque eu ainda queria testar se esse kit era bom. Então, eu não sabia e eu falei, ah, vou comprar só um e a gente testa, né? E eu já vou testar os outros, porque esses aqui são maravilhosos. Deixa o cabelo também um cheiro maravilhoso. E o olhinho mágico, né? O olhinho mágico. Eu uso ele assim, gente. Eu boto duas, três aqui na mão, borrifadinha na mão. Passo nas pontas. Eu não costumo passar muito na raiz, pra não deixar o cabelo muito oleoso. Mas também, se quiser passar um pouco, eu passo só um... assim. Fica top, tá, gente? Então, olha, tem três semanas que eu tô usando, e eu uso, sei lá, três vezes na semana. E olha como ainda tem bastante. E aí você pode misturar na sua hidratação, pra ficar mais potente. Então, mil e um... mil e um... como é? Mil e um utilidades, pessoal. Então, ó, vale a pena. Então, meninas, eu paguei nesse kit todo. R$75,00. Eu achei que valia muito a pena. Eu usei o cupom de desconto, que eles vivem dando lá no Instagram deles. E... custo-benefício muito bom. Por quê? São três potões de 800 gramas. Como só eu que uso aqui em casa, dura muito, gente. Então, vale muito a pena. Só o shampoo, que eu vou ter que comprar outro, shampoo e condicionador. Só que ele é bem baratinho. Eu vi que no supermercado tá R$8,00 o potinho de shampoo e o de condicionador. Então, vale muito a pena o custo-benefício. E além, gente, olha o meu cabelo. Eu tô resgatando o meu cabelo com esse kit. Tô fazendo o cronograma agora, porque antes eu não fazia, mas meu cabelo não tava saudável, então eu comecei a fazer. E é maravilhoso. Se vocês quiserem ver aqui no canal o vídeo do cronograma capilar, deixa aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho. E até o próximo vídeo!